Quem é? É o cara do imposto de renda, meu chato. Quem é? Ih, é o pai da menininha que você levou ontem ao cinema. Quem é? Ouça aqui, queridinho. É sua sogra que veio morar conosco novamente. Quem é? É um cara querendo vender enciclopédia. É um cara querendo vender enciclopédia. Não, é o cara do hip-hop. É um milagre! Patroa, tem um camarada aí fora dizendo Abra em nome da lei. É um cara querendo vender enciclopédia. Ouça,, vai! Tchau, tchau.